E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial Cabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malice e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Faz mais um pra gente ver Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Faz mais um pra gente ver Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Viu, maravilha? Faz mais um pra gente ver Música